Oi meus queridos tudo bem a receita de hoje é esse bolo com leite fervente é um bolo super fofo um bolo molhadinho delicioso gente vocês não tem ideia da gostosura que é esse bolo gente muito bom Olha isso uma delícia gente já clica no gostei e vamos para o vídeo 3 ovos uma xícara de chá de açúcar uma pitada de sal já se inscreve no canal ativa o sininho deixa um gostei para fortalecer o canal não paga nada mas vai me ajudar bastante e me fala qual é a sua cidade para gente mandar um abraço vou acrescentar 90 gramas de manteiga ó é bem molho tá eu vou acrescentar farinha de trigo 45 gramas de leite de coco em pó uma colher de sopa de fermento uma xícara de chá de leite fervente e o meu abraço hoje vai para minha amiga Vera Oliveira de Paulinha um abraço querida Deus abençoe e mais uma xícara de farinha e escreva um comentário abaixo deste vídeo ou curta isso me ajudará muito obrigado se você assistir o meu vídeo até agora pode me ajudar a crescer se inscrevendo no meu canal e vou passar para essa forma untada e enfarinhada vou levar no forno já está pré-aquecido a 180 no meu forno assou em 26 minutos tá mas aí depende do forno de cada um e agora eu vou molhar com leite de coco 200 ml de leite de coco e duas colheres de sopa de açúcar pôr um pouco de coco ralado pôr um pouco de coco ralado e aí e aí e aí gostou do vídeo curta compartilhe se inscreva no canal ative o sininho muito obrigado que Deus abençoe e até o próximo vídeo se Deus quiser se inscreva no canal ative o sininho ative o sininho muito na próxima e aí e aí e aí e aí Tchau.